...e oficialmente a 13 de fevereiro de 2013 na presidência da comunhão. É membro da Associação de Foculório Contro-Lima e sócio-advento da Federação de Foculório Português. Elevou o seu primeiro ceder ao Foculório da Terra Armada em 2004. Não só o seu primeiro decadência sobre os estudos, danças e cantantes da comunhão. Só participou em número de festas de fios entre lugares de fevereiros fotológicos em social e na décimo segundo, décimo terceiro, o Foculance, pessoal do Palma de Mallorca, em 2007, obtive o primeiro prémio do traje, o prémio do traje, o prémio de verdade, o prémio de verdade, o prémio de verdade, o prémio de verdade, o prémio do traje. Neste ano, chefe da 60ª Vítas Sagrada, do Morrinho, em Viola, e o tinta-gésimo tipo de futebol internacional do Foculório e Interligentes, em Itália. O bom é, obtendo o segundo lugar, o prémio de usos, estudos e tradições e o dos títulos de início de uma guerra. Trás, as mulheres, a noita, boa forma, festa e trabalho, os homens, banho, festa, bargueiro e também trabalho. A entrada, cana verde do amor. Vamos lá. A entrada, cana verde do amor. DizAppeiro e Interligente, a noita, boa forma, a formanda, né Tam Amém. 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 e fez as suas quadras, as quais são distanciadas dentro da Paz da Senhora Política, rigidamente viciadas por os nossos pais, que procuravam, por todos os meios, a exposição pública das minhas filhas. Vira-nos namorados. Aplausos 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 Amém. 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 Muito obrigada a ele, senhor presidente. Eu podia ir aqui, o pessoal que está aqui na frente, para eles a ter... Onde é que está o Manel? O Rony do Salto? Eu não consigo ver. Manel, onde é que estás? Exatamente. Eu podia ir aqui, a entrada da escola e a entrada do rancho do... Vamos então na cana, ver o outro lado. Alegria Amém. 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 da nova linha em linha, o esperado nas adivissões que o clima é espazinha dos quadros da colgada, o julgante se põe com o Zona Coelho de Lança, Vira do Mundo. Aplausos 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 Próximo férias aos filhos sobre eles morais, mas não esclarece os filhos da pílpia e os filhos da pílpia. Próximo férias aos filhos da pílpia e da na pílpia e da na pílpia e da na pílpia e da na pílpia. Tão e cílpia, se não é pílpia, quanto ele está na domingo. Vem, obrigada, churra, para mim, grande família. Vida, doutor, da cultura e da reta para a cílpia. Churra, obrigada. Aplausos 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 Vamos lá sair a Vila da Maria Então, obrigada pela possibilidade Vamos para a morte A gente vai se ver 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 A gente vai se ver